Minha sereia Minha sereia Minha sereia Na noite de lua cheia Namorei uma zereia Na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua Quero te namorar De lua cheia Minha zereia Minha zereia A praia está deserta E as ondas arrolam A brisa molha E o mojo Minha zereia Minha zereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fogos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fogos no jornal Namorei uma zereia Na noite de lua cheia 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 Ano o sereia Na noite de lua cheia Tamborou Minha zereia A CIDADE NO BRASIL